Olá pessoal, hoje eu estou aqui para dar uma receita de uma cobertura de creme de leite. Eu não tinha leite condensado, aí eu resolvi fazer com creme de leite e ficou ótimo, então eu resolvi compartilhar com vocês. Primeiramente vocês colocam uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de creme de leite, uma colher e meia de manteiga, meia xícara de leite, meia xícara de chocolate em pó. Meia xícara de chocolate em pó. Estou repetindo para facilitar mais ainda. Agora você pega essa mistura e vamos ao fogo. Agora eu vou misturar tudo até ele ficar no ponto. Eu vou mostrar para vocês, estou mexendo com a colher de pau. Quando vocês veem que está levantando muito, a fervura está alta, abaixa o fogo. Baixa o fogo e vai mexendo. Olha como está ficando. Ainda está fino. Olha pessoal, olha como ficou. Você pensa que isso é um brigadeiro, mas não é. E aí pessoal, olha como ficou. Está parecendo aquele brigadeiro de copo, não está? Dá para enganar, né? Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, desse falso brigadeiro, que fica uma delícia, minha filha provou. Queria que eu fizesse mais. Aliás, eu fiz enquanto ela estava na escola, senão ela ia acabar com tudo. E eu vou colocar em cima desse bolinho de fubá. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei e inscreva-se no meu canal. Um grande abraço para vocês, gente. Tchau! Tchau! Tchau!